E ontem o suposto ator que vai interpretar o papel do Jason no GTA 6 Abriu mais uma live misteriosa no seu perfil do Instagram Só que dessa vez eu acredito que ele passou um pouquinho do limite E eu vou mostrar e contar tudo aqui pra vocês Agora pessoal eu tenho praticamente certeza que é ele mesmo que vai fazer o Jason no GTA Mas antes de eu contar tudo o que aconteceu nessa live misteriosa Pra quem ainda não é inscrito no canal Já se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games Todo dia tem vídeo novo aqui com o melhor conteúdo e feito de coração Agora sem mais delongas meus queridos Bora lá entender o que aconteceu nessa live maluca E aí pessoal, Game Assado aqui E meu povo, o pessoal que tá comigo aí acompanhando o pré-lançamento do GTA 6 Sabe que a gente tá monitorando o perfil de um ator chamado Brian Zappella Porque tudo indica que aconteceu até agora Que esse daqui vai ser o ator que vai interpretar o Jason E vira e mexe ele tá postando muita coisa misteriosa E tudo parece que tá envolvido com o GTA 6 Inclusive na semana passada ele fez uma live muito misteriosa E colocou na chamada de vídeo ali né Na live junto um diretor da Rockstar E aí eles começaram a bater um papo Conversar um com o outro E dando algumas pistas de coisas que provavelmente vai acontecer no GTA 6 Só que no final das contas eles falaram Mas ainda não falaram nada Não chegaram a confirmar Parecia uma live programada Eles já sabiam o que ia falar E no final das contas não entregaram nenhum detalhe assim relevante Pra gente saber o que tá acontecendo no desenvolvimento do GTA Só que ontem à noite meus amigos Ele abriu mais uma live misteriosa E essa daqui eu acho que ele conseguiu entregar alguma coisa Ele não estava sozinho Ele estava acompanhado de uma moça Que se a gente colocar a foto da Lúcia A nova personagem que a gente já conhece do GTA 6 As duas são praticamente iguais Eu acredito que essa moça aqui é a atriz Que vai fazer a Lúcia no jogo também E aí os dois atores nessa live Eles fazem uma cena que parece uma missão Que vai acontecer no GTA É uma coisa que não dá pra acreditar Claramente eles estão interpretando alguma cena Alguma coisa que eles já viram E eu acho bem difícil ser uma coisa que eles criaram da cabeça deles assim sabe Ah vamos abrir uma live aqui Só porque o pessoal tá falando que a gente vai participar do jogo Então vamos abrir uma live só pra ver qual vai ser a reação Eu acho difícil porque é uma cena bem específica É uma coisa que parece que vai estar no roteiro do GTA 6 A live durou mais ou menos 12 minutos E eu não consigo colocar ela toda aqui Mas eu vou colocar todos os pontos principais A gente vai discutir Logo no início parece que ela tá ali em uma sala Tá curtindo a música e tá preparando uma bebida Ela tá fazendo a bebida e cobrando o ator Pedindo pra ele vir logo Falando que ela já tá pronta e tudo Pra eles aproveitarem um pouquinho a noite E parece que ele tá no outro cômodo Respondendo que já vai Pra ela esperar mais um pouquinho Que ele tá terminando de se arrumar E daqui a pouco ele vai tá lá com ela E eles ficam nessa conversa Mais ou menos uns dois minutos E aí depois acontece a primeira cena misteriosa Ela pega o celular e começa a falar com uma pessoa Sobre alguma coisa bem secreta De que alguém não pode saber Que ela tá escondendo alguma coisa Depois ela fala que essa pessoa está procurando Mas ela não vai falar onde que está Então aqui claramente nessa cena do telefone Parece que ela tá escondendo alguma coisa E não quer mostrar pro Jason né Possivelmente Mas a pessoa que está com ela no telefone Sabe do que ela tá falando E ela tá tentando manter isso aí em segredo E aí depois sem chamar atenção Ela se despede da pessoa E esconde o celular Eles passam mais um tempo discutindo Ela chamando ele pra vir dançar com ela Ele demora, dá mais uma enrolada E finalmente aparece E aí é tranquilo Ela pega a bebida Dá pra ele Ele bebe Eles começam a dançar Passa algum tempo dançando E conversando sobre a vida São conversas bem aleatórias Que se aqui tem algum easter egg Alguma pista que ele quer passar pra gente Possivelmente o pessoal da internet Vai descobrir mais pra frente Mas nessa conversa A frase que chama mais atenção É essa que a atriz fala Que daqui seis semanas Vai acontecer uma coisa muito interessante Seis semanas é daqui um mês e meio Então será que vamos ter o anúncio do GTA 6? É pessoal Ter certeza absoluta É difícil falar aqui pra vocês Só que essa live ainda fica mais misteriosa Depois de um tempo Ela pega o copo dele Coloca uma substância ali Que parece um pó Um sonífero Alguma coisa assim né Mexe ali mesmo com o dedo Meio sem jeito E completa de bebida Uma coisa já estava extremamente bizarra Ainda piora um pouco mais O ato acaba bebendo E depois em questão de segundos Tem uma crise Aí ele começa a se debater Rolar no chão Fingindo que está passando mal Uma coisa bem louca E para completar toda essa encenação Ela ainda pega um taco de beisebol E vem dar uma tacada na cabeça dele E aí ela vai e termina a live E acabou Gente vocês viram Que maluquice foi essa que aconteceu né Não dá pra entender muito Mas a gente sabe que isso aqui É uma encenação né Eles tentaram mostrar uma cena pra gente né O que a gente não sabe é Se essa cena vai estar no jogo Ou foi alguma coisa que eles inventaram Da cabeça deles né Agora uma coisa que eu acho assim Muito suspeita Pra gente bater o martelo Se realmente vai ser esse daqui O ator que vai fazer o Jason no GTA 6 É porque geralmente Quando eles fecham um acordo Com uma empresa grande Assim igual é a Rockstar É difícil eles se pronunciarem Antes do projeto ser lançado Igual por exemplo O GTA 6 ainda Só foi anunciado Imagina com o cara Tá fazendo um negócio desse aqui Sem autorização da Rockstar né Possivelmente sem autorização deles Meu eu acho muito difícil Ele quebrar um acordo Pra fazer um negócio desse A não ser como tá meio escancarado né Toda hora ele tá fazendo live Toda hora ele tá postando alguma coisa Pode ser que ele tenha uma boa relação Com o pessoal da Rockstar E o pessoal Ah provou Falou não Beleza Você quer criar um hype Vai Faz isso daí Crie um hype Que dá mais um Up pro jogo né Não que o GTA 6 precise né Precise disso daqui Você fala assim Ah vou criar mais um hype Não Não precisa O hype já tá no máximo Eu acho bem difícil Ele ter um acordo com a Rockstar E tá conseguindo postar isso daqui Com a permissão deles Eu não sei né Fica bem difícil a gente falar assim Ah tá autorizado pela Rockstar Não tá autorizado pela Rockstar Fica bem difícil Mas não é comum A gente ver um ator Postar essas coisas Aí fica a dúvida Será que ele tá mesmo no jogo? Tá bem complicado da gente Falar isso daqui nesse momento Mas eu quero saber de vocês E aproveita e deixa aqui nos comentários Você acha que esse ator mesmo Ele vai fazer o Jason no GTA Ou ele é um fanfarrão Ele só é parecido com o personagem E tá usando isso pra ganhar hype Não sei né Deixa aqui nos comentários O que você acha Porque eu vou responder todo mundo Por enquanto é só isso Pessoal muito obrigado Pelo carinho e atenção de todos vocês Beijo no coração E valeu Até a próxima